Hoje nós vamos falar sobre gestão empreendedora. Eu ia falar sobre empreendedorismo. Mas falar sobre empreendedorismo sem falar de gestão fica manco demais. Então, nós vamos falar sobre a utilização da gestão. Ou seja, gestão empreendedora é o tema que eu trouxe para a gente conversar. Porque também, se eu falasse só de gestão, é um tema muito abrangente para a gente ficar só na discussão do tema ou da ciência, que é gestão, administração, direção. Então, nós vamos falar de como utilizar a gestão em um modelo de empreendimento, em alguns modelos de empreendimento, que é o que eu trouxe para a gente conversar. E, é claro, falar do empreendedorismo não é uma coisa muito simples, não é algo muito fácil. Porque, em geral, as pessoas estão acostumadas a associar o fato de empreender em deixar de ser empregado, em ser patrão, em ser empresário, esse tipo de coisa. O que não é uma regra absoluta. Empreender não significa que você vai abrir uma empresa. Você pode empreender em fazer um curso, em se formar melhor, em se preparar para o mercado, em preparar o seu home office, investir num carro, investir num equipamento, investir em equipamento de informática, investir em sistemas de comunicação para você falar com o seu público via web. Então, empreender é tudo isso. Os americanos têm uma palavra muito interessante para explicar a palavra gestão. Eles usam um termo que não tem exatamente uma tradução em português, mas existe uma versão muito próxima, que é o pilot. Pilotar. Então, pilotar é você conduzir de forma que você tenha a direção, que você consiga manter as diretrizes daquela situação. É óbvio que você pode ter, e eu torço para que tenha, uma vocação de empreendedorismo, uma vocação de gestão, pode ser uma virtude inata, você pode ser vocacionado para isso, mas é importante que você também tenha treinamento, tenha conhecimento, tenha ciência. Eu costumo falar que toda habilidade é uma arte. Toda habilidade é uma arte. Outra coisa, muito relacionado a isso, toda arte, isso ao meu juízo, toda arte é uma ciência. E toda ciência precisa de disciplina, toda ciência para se desenvolver, toda ciência para você conhecer, para você aplicar, para você usar adequadamente, você precisa ter muita disciplina. Então, uma coisa leva à outra. Toda habilidade é uma arte. Toda arte é uma ciência, e toda ciência, para ser aplicada de forma eficaz, você precisa ter muita disciplina. A gestão empreendedora depende de cinco habilidades. Cinco habilidades. Eu trouxe aqui, na verdade, não são cinco habilidades, são cinco características que eu trouxe para a gente analisar, e eu vou pontuar uma a uma. A primeira delas é a percepção espacial, que não tem nada a ver com a sua vocação para astronauta. A percepção espacial tem muito a ver com a sua capacidade de analisar os sinais, traduzir os sinais e trazer para o seu negócio, para o seu dia a dia. Então, percepção espacial é você sentir o ambiente, o ambiente social, o ambiente comercial, o ambiente financeiro, político, mundial, as coisas que estão acontecendo à sua volta e que podem interferir no negócio, no seu negócio, no seu empreendimento. O segundo item é a sua capacidade de mobilização. Mobilizar pessoas, mobilizar recursos, mobilizar instituições, estimular lideranças, buscar pessoas que possam envolver, que possam agregar no negócio, na sua ideia, que possam compartilhar, que possam comprar o seu produto. Então, você tem que ter essa capacidade de mobilização, de você envolver pessoas, de você fazer as pessoas olharem para você, para o negócio, para a sua proposta. Isso é capacidade de mobilização. Outra coisa é a iniciativa. Bom, muita gente fala sobre iniciativa, iniciativa é um assunto vastamente discutido, cursos, palestras, nas universidades, nos posts das redes sociais, mas eu diria, resumindo, que iniciativa é a disposição em construir, é a vontade de caminhar, é o gosto pelo fazer, pela produção, aptidão em realizar. Para resumir, só para a gente conceituar essa questão da iniciativa, eu poderia sugerir para vocês assumirem a iniciativa como aptidão em realizar. Isso já ajuda muito, isso já concentra muita força nessa característica, nessa necessidade para o êxito da gestão empreendedora. Aí tem a criatividade. Eu quero compartilhar com vocês sobre criatividade. Eu tenho uma definição que eu trago de uma pessoa com quem eu trabalhei. Ele é muito famoso, está aí nas redes, vocês ouvem sempre ele postar aí as suas mensagens, tem milhares de seguidores, que é o Max Geringer. Eu trabalhei com o Max Geringer nos anos 80, lá no interior de São Paulo, em uma empresa chamada PFI, Pepsi Foods Internacional, que é a Elma Chips, Elma Chips Salgadinhos. O Max Geringer, ele nos ensinou, na época, ele trouxe uma definição de criatividade que eu quero compartilhar com vocês. Criatividade é a arte de tornar o óbvio em realidade. Olha, gente, eu dispenso mais comentários. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso, porque nós falamos que toda habilidade é uma arte, e que toda arte é uma ciência. E aqui, nessa definição, criatividade é a arte de tornar o óbvio em realidade. Seguindo, habilidade de negociação. Nós vamos falar sobre habilidade de negociação, nesse evento, no nosso encontro, sobre como negociar com construtoras. O método ganha-ganha, usando o sistema do negociador alfa. Eu quero falar um pouquinho, então, sobre o negociador alfa. O que é um negociador alfa? É aquele que conduz a negociação, aquele que faz a apresentação das propostas à mesa de uma negociação, aquele que escolhe os temas, aquele que propõe a discussão daquela questão mais relevante. Ele não é a pessoa que fala mais, não é o que fala mais alto, não é o que só fala. Ser um negociador alfa, conduzir uma reunião, também é ouvir, ouvir bem, e falar na hora certa. Nós temos muito para falar sobre isso. Eu gostaria que vocês participassem, acessassem depois o site. Gente, eu preciso de inscrições quando vocês assistirem o vídeo no YouTube. Então, vão lá, se inscrevam. Não precisa ativar sininho, nada. Eu preciso só das inscrições mesmo. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, que vocês façam os seus comentários. E até a próxima, se Deus quiser. Eu conto sempre com vocês e façam as suas inscrições aqui no nosso webinar. Obrigado e até lá.